Estava inseguro, não convenceu ninguém, não trouxe nenhuma contraprova, apenas disse naquele princípio que todo aquele que é acusado usa, vou negar até a morte, culpado ou inocente ele nega até a morte. Eu acho que faltou para ele grandeza, na verdade, mediante a situação do país. Precisava ter tido coragem, dizer eu renuncio em nome do povo brasileiro, renuncio para que o novo presidente eleito com base de apoio popular e no Congresso possa fazer as mudanças até anunciadas por ele, não dessa forma truculenta, mas de forma pontual. Mas assim mesmo, eu diria que esse episódio que apenas foi protelado a decisão, porque eu sempre digo que ele tinha três caminhos para seguir. Primeiro, renunciar ou não? Ele ainda pode renunciar. Segundo, é o impeachment, que mais de seis pedidos foram apresentados já aqui no Congresso e pode ser instalado. E o terceiro, que é uma possibilidade real, é do Tribunal Superior Eleitoral, no dia 6, porque está marcado já para o dia 6, casse o mandato dele. Isso que vai acontecer. Eu acho que ele só não renunciou agora porque ele seria preso pela gravidade das denúncias contra ele em relação aos obstáculos que ele estava criando, abastecendo, inclusive, o Eduardo Cunha para que não abrisse a boca, não contasse as trapaças que aconteceram envolvendo a figura do presidente. Para ele é só o pior momento. Para nós, não tem nada de bom depois que ele entrou. O desemprego está em 15 milhões, a inflação continua alta, a taxa de juros também, A repercussão desses atos cometidos e denunciados no exterior só enfraquece o nosso país e, pelo outro lado, ainda, a sua base de apoio aqui no Congresso está esfacelada. Para nós, o que há de mais positivo nisso tudo é que a reforma da Previdência Trabalhista não passarão. O próprio relator já disse que com essa crise institucional não tem condição nenhuma de colocar em votação a reforma trabalhista e ele pediu para retirar de pauta. Eu espero que o relator da reforma da Previdência, lá na Câmara, tenha a mesma coragem e grandeza que teve o relator aqui no Senado da reforma trabalhista que retire de pauta. E vamos primeiro resolver a crise. Se é para discutir o impeachment, vamos para o impeachment. Se é para acompanhar a decisão do Tribunal Superior, vamos acompanhar. Porque a saída é política. Eu disse isso há um ano e meio atrás. Me sinto com autoridade para falar agora. Porque mesmo quando foi contra a presidenta Dilma, quando eu percebi que o impeachment ia passar, queríamos ou não, em Namarra. Eu digo a saída para o bem do país é as eleições gerais. Vamos para a tribuna, deputados também, Câmara e Senado, e não votar nada de interesse do governo, pelas falcatruas que vêm de lá, aqui na Casa. Que a Casa não vote. Que se crie uma política de obstáculos para não permitir que as propostas vindas do governo, como essa, por exemplo, de atender a sua base com emendas, com emendinhas, como eu digo, e com carinho para cá e carinho para lá, não dê fruto aqui dentro. Se nós conseguirmos fazer uma obstrução e exigir a discussão e a votação de impeachment, é o melhor caminho. Esse é o caminho que eu espero que o Congresso tome.